Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Esse vídeo é, na verdade, uma continuação da organização dos meus acessórios. Bem, pessoal, eu fiz um vídeo anterior mostrando o meu porta-joias espelhado, o meu porta-joias novo, e a organização de todos os meus acessórios por lá. Porém, nesse último vídeo, eu prometi pra vocês que eu ia fazer a organização das minhas joias de viagem, que eu compro em viagem, e das minhas joias de pérola, né, de pérolas de água doce, em caixas separadas, organizadores separados. Então, hoje eu vim trazer esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, já vai deixando o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, me sigam nas redes sociais, que eu sempre tô postando novidades por lá, e bora, então, acompanhar aí o passo a passo, tanto da construção aí das caixinhas, né, do reaproveitamento das caixinhas organizadoras, e da organização também das joias. Bem, pessoal, então, eu quero começar mostrando pra vocês, eu ganhei uma caixa de ferreiro rochê da minha amiga. Então, eu quis aproveitar a caixinha, vai mostrar aqui uma fotinho pra vocês, porque eu já não tô mais com ela desse jeitinho, essa caixinha aqui da ferreiro rochê. E eu quis aproveitar que eu falei, nossa, essa caixinha é tão bonita, que eu acho que vai ficar legal pra colocar algumas joias. Porém, eu já tenho o meu porta-joias. Então, eu pensei, eu vou colocar alguma coisa diferente, alguma coisa especial nessa caixinha. Porque além dela ser muito bonita, ela tem essas colmeias, né, e ela é transparente, então, eu vou conseguir enxergar mais fácil essas peças. Foi aí que eu tive a ideia, então, de colocar as minhas peças de viagem. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, sabe que toda viagem internacional, né, quando eu conheço um país novo, eu trago alguma peça de prata. Eu compro também outros acessórios, às vezes algumas bijuterias, mas eu gosto sempre de trazer uma pecinha de prata, ou um anel, um brinco, um pingente, que seja. Porque a gente sabe que a prata, ela pode durar aí a vida inteira, né, ela oxida com o tempo, mas se você limpar, ela volta a brilhar e parece até mesmo nova. Então, eu compro nas minhas viagens essas pecinhas. Inclusive, tem vídeo de todas as minhas comprinhas de viagem aqui no canal. Todas as viagens que eu faço, os países que eu conheço, eu sempre trago vídeos de comprinhas pra vocês. Então, vocês já devem ter visto aí a maioria dessas peças. Então, vamos agora aí, chega de blá blá blá, para o DIY, né, da caixa de ferreiro rochê. Gente, por quê? A caixa de ferreiro rochê, ela é muito bonita, mas ela tem aquele adesivo do ferreiro rochê, que, inclusive, é muito difícil de tirar. Então, eu vou mostrar pra vocês o segredo pra vocês removerem esse adesivo nesse vídeo. Então, o que que eu quero fazer? Eu vou deixar ela do jeitinho que ela tá. Vou deixar com essas colmeias aqui pra colocar as peças. Só quero remover esse adesivo da ferreiro rochê. Parece uma coisa simples, mas não é. Porque esse adesivo, ele é por dentro, e eu vi vários vídeos que o pessoal não conseguia tirar. Então, vamos ver. O vídeo aí que o pessoal conseguiu foi com acetona. Então, eu vou tentar remover aí o adesivo com acetona. Dois mil anos depois. Gente, esse adesivo não sai nem com reza brava. Então, o que que você tem que fazer, né? Eu vi o vídeo, pessoal, passando só acetona. Não funciona. Você vai ou raspando com a unha, assim, o que dá muita agonia, ou se você tiver, sabe, esses negocinhos de unha, só que tem que ser de plástico. Porque se você usar de metal, arranha a caixa, tá? Eu comecei tentando usar de metal. Aqui, ó, arranhou. Aí, com esse de plástico, eu tô conseguindo tirar. Mas eu acho que eu vou ficar a minha vida aqui, ó, tentando remover tudo isso. Mas é assim, ó. Passa acetona, umidece com acetona, aí você vem e vai raspando, ó. Tá vendo? Aí ele não arranha, porque é plástico, essa ferramentinha. Mas mesmo assim, toma cuidado. E tem que ter paciência, porque vai demorar. Tá saindo. Mas tá difícil. Vou continuar aqui, então. Depois eu volto aqui. Gente, olha só. Eu tô aqui me matando pra tirar esse negócio. Porém, o Victor, ele é muito esperto. Ele colocou acetona um pouquinho de molho. Ela vai evaporar, tá? Tem que pôr bastante. E olha como que facilita, ó. Sai bem mais fácil. Tá vendo? Eu já tirei quase a metade em alguns segundos, sendo que eu tava vários minutos tentando tirar de pouquinho em pouquinho. agora, ó. Super fácil. Então, eu recomendo que vocês coloquem bastante acetona e deixe uns minutinhos, cinco minutinhos. Aí sim, você vem ou com a unha ou com algum negocinho de plástico. Lembrando que não pode ser de metal, porque arranha. E aí, você vai conseguir tirar em alguns segundos. muito, muito melhor. Após remover, então, ó. Consegui remover todo o adesivo. Ó, a cor, né, do adesivo. A tampinha ficou assim. Ó, ela é bem bonitinha. E esse foi o jeito aí mais fácil. Vocês viram que deu trabalho pra descobrir aí como remover, né, esse adesivo. É, mas vai ficar bem legal aí o resultado. Olha, gente, essa parte, ela tem essas colmeias, né, e eu vou manter, porque eu acho que vai ser o espaço certinho assim pra guardar joias, ficar bem organizadinho. Então, eu não vou fazer mais nada na nossa caixinha, tá? Foi só remover o adesivo mesmo, porque ela já é bem bonita. Olha, aí ela ficou assim mesmo. bem bonitinha. Pronta pra usar. Mas vocês podem decorar, se quiser colocar alguma coisa. Como a tampa dela já é em relevo, né, ó, já é em relevo, já tem esses detalhes, eu não vou fazer mais nada nela. gente, agora que vocês já viram aí, eu tirando, removendo todo o adesivo, vocês viram que dá bastante trabalho, porém, depois ficou mais fácil quando eu fiz o que o Vitor falou, né? Coloquei lá a acetona, deixei um tempinho e removi. Agora, a caixa, pra mim, já está perfeita desse jeito. Eu não vou colocar plique, não vou colocar dobradiça, não vou colocar nada. Pra mim, ela já está bem bonita desse jeito, talvez mais pra frente eu coloque alguma coisa escrita, vou imprimir em algum lugar, mas agora, eu não vou fazer isso. Então, eu vou deixar ela desse jeitinho, que ela está bem bonita. Então, agora, vocês acompanhem comigo, eu colocando todas as minhas peças, minhas lembranças de viagem, aí, na minha caixinha. pessoal, peguei aqui, então, a caixinha da ferreira roxê. Então, vai ficar bem legal desse jeito. E aqui, eu separei algumas peças que eu compro em viagens, né? Eu comecei a colecionar algumas peças de prata nas minhas viagens, como eu falei pra vocês. Então, eu vou colocar aqui, que vai ser legal quando eu quiser lembrar de alguma viagem. vai ficar fácil também pra eu poder usar. Então, vai ficar bem bonitinho aqui. Vamos colocar, então, as peças. Eu vou dando uma limpada com aquela flanela. E aí olha pessoal, finalizei, coloquei as joias de viagem dos países, tudo bonitinho aqui. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando e contando de onde são cada uma delas. Coloca aqui nos comentários se vocês quiserem ver. Elas são de prata, essas que estão aqui. Mas, eu tenho mais algumas peças também em aço noques e bijuteria que eu comprei em viagens. mas aqui eu vou deixar só algumas de prata. Agora, que eu já coloquei na minha caixinha de acrílico da Ferreiro Rocher, ficou muito fofa, as minhas peças de viagem, minhas joias de viagem, eu vou fazer o mesmo procedimento praticamente em uma outra caixinha de acrílico que eu tenho, que eu comprei faz já bastante tempo, alguns gloss, né, de passar, batom gloss e vieram numa caixinha de acrílico. Eu guardei, porém, ela tem uma escrita, assim como da Ferreiro Rocher, então, nós vamos remover agora, vamos tentar remover agora, vocês vão acompanhar junto comigo e nessa caixinha eu vou guardar as minhas joias de pérola. Olha, gente, eu tenho também essa caixinha aqui de acrílico, vieram alguns, né, batons que eu comprei e veio nesse kitzinho aqui e essa caixinha de acrílico eu guardei, porém, eu quero que nem a do Ferreiro Rocher retirar esse, esse negocinho aqui, né, essa escrita. Então, eu vou tentar usar o mesmo procedimento que eu usei, vamos ver, espero que dê certo. Eu vou colocar bastante acetona nas letras e vou esperar alguns minutinhos pra começar a tentar remover, que o outro, né, eu não esperei e demorou mais. contar aí cinco minutinhos e aí eu volto aqui. Olha, gente, passou, então, cinco minutos, ó, até mudou de cor. Vocês lembram que era rose gold? Tá prateado agora, ó. É, eu coloquei essa toalha embaixo porque eu fiquei com medo de danificar minha mesa, já que a gente tá mexendo com acetona, né, e a minha mesa é branca, eu fiquei com medo. Então, eu vou pegar agora um negocinho de plástico, lembrando que tem que ser de plástico, tá, e vou raspar. olha, gente, eu consegui remover, porém, esse diferente do ferreiro rochê que o adesivo sai completamente o desenho, fica ainda como se fosse uma marca d'água, porém, está transparente, então, fica bem menos visível, dá pra você usar a caixinha tranquilamente, ó, só se você olhar assim, que você consegue enxergar o nome, mas, fica bonitinho, ó, fica transparente, dá pra aproveitar a caixinha. Agora, gente, que a gente conseguiu remover, aí, mais ou menos, né, da caixinha de acrílico, é, a escrita, eu vou colocar, vou organizar, então, as minhas joias de pérola, e como as minhas joias de pérola, as pérolas, elas são sensíveis, né, não é legal você ficar deixando elas ficarem raspando uma na outra, sem proteção, eu vou colocar nesses saquinhos, olha, que eles são tipo ziplock, vou colocar as pérolas nesses saquinhos, e vou colocá-los na caixinha, e vou mostrar pra vocês, esses saquinhos, eu comprei na Amazon, tá, porém, vendi, no Brasil, vendi em qualquer papelaria, e até mais barato, então, bora, então, acompanhar aí como que foi essa organização. Nessa caixinha, eu vou colocar as minhas joias de pérola, vou colocar nesse saquinho maior, porque essa aqui é uma pulseira de pérolas negras, olha que bonita, concessinas, numaburna, e balas, e cola, e cola, e cola, e cola, e cola e cola e cola, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, um material bem geladinho e ela é bem bonita, muito bonita. Aí, eu vou colocar também junto com as pérolas. Olha, essa aqui é mais maleável, eu consegui até colocar nesse saquinho menor, tirando o ar. Vou colocar aqui com as pulseiras. Olha, gente, ficou assim nessa caixinha, tá vendo? Dá pra ver as peças. Ó, ficaram protegidinhas porque elas estão no saquinho. E vão ficar nessa caixinha transparente, que fica bem bonito e a gente tá reaproveitando também o item que já tinha aqui em casa. Eu finalizei, então, a organização das minhas joias de viagem e das minhas joias de pérola, como vocês conferiram. Se vocês quiserem, depois eu faço o vídeo mostrando pra vocês as minhas joias de pérola, mostro cada uma pra vocês. Também posso fazer das joias que eu compro em viagem, se vocês quiserem, mostro também, explico onde eu comprei cada uma. Coloca aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá, gente? Agora, então, eu coloquei lá no meu cantinho, no quarto, esses itens, né, esses organizadores, junto com o meu porta-joias. E eu vou mostrar pra vocês o resultado aí. Olha, gente, coloquei aqui, nesse cantinho, os acessórios, né, as caixinhas organizadoras, a da Ferreiro Rocher. Essa daqui é aquela que eu coloquei as pérolas. Aqui em cima tem essa caixinha que depois eu quero trocar por uma de acrílico, que tem as minhas pulseiras, como se fosse aquela pulseira da Pandora, com berloques. Aí, aqui, eu coloquei, deixei esse vasinho, que ele também é espelhado e fica bem bonitinho, combina com o porta-joias. E esse é aquele meu porta-joias do vídeo anterior da organização dos acessórios. Quem não assistiu, confira aqui na descrição, tá, gente? Que tá bem legal esse vídeo. Então, esse é o resultado aí final do meu cantinho. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Me sigam nas redes sociais, que eu sempre tô postando novidades por lá. E, se vocês gostam desse tipo de vídeo, querem que eu traga mais conteúdo como esse, de organização, de acessórios, tour por joias, por bijuterias... Coloquem aqui, gente, nos comentários que eu trago pra vocês. Um beijão! E aí Tchau.